O Blues é uma das manifestações mais expressivas da cultura musical norte-americana, mas no Brasil nós também temos ótimos representantes do gênero, como o guitarrista André Cristóvão, nosso convidado do Mão na Massa. Como é que é essa coisa de ser bluseiro no Brasil? É difícil, é difícil, mas hoje em dia ser bluseiro é difícil em qualquer lugar do mundo, né? Mas a gente carrega a bandeira com classe, a gente tenta fazer com muita paixão, porque é uma música que tirou a gente de um outro caminho, né? Talvez fosse fazer alguma outra coisa da vida, não sei exatamente o que meu pai planejava pra mim há 30 anos atrás, mas a partir do momento que isso entrou dentro da minha vida, foi fundamental que eu seguisse essa minha musa, e eu tô com ela até hoje. Como é que entrou na sua vida? Eu ganhei um disco, eu sempre joguei botão, e tinha um amigo meu, que é um super fotógrafo, o Sérgio Amaral, que hoje tá em Brasília trabalhando com cena política, fotografia e tal, e o Sérgio jogava muito melhor que eu. E ele tinha um disco importado do Howling Wolf, e ele tinha ganho já meu carrinho de autorama, minhas pistas de autorama, vários gibis, minha coleção do Batman and Ball. A gente apostava pesado, era uma coisa... E nesse dia ele perdeu, e eu ganhei o Howling Wolf importado com o London Sessions, que tinha o Eric Clapton, o Steve Winwood, o Charlie Watts, o Bill Wyman, e principalmente o Hubert Sampling de guitarra. E aí, um cara que tava vindo do Rock'n'Roll, gostava do Cream, do Hendrix, do Zeppelin, mas gostava na época, principalmente, de progressivo, quando eu via aquilo, me deu um susto, porque eu percebi que aquilo eu sabia tocar. Eu demorava horas pra tirar uma música, no Emerson, Lake & Palmer, ou do Yes, um trechinho, alguma coisa assim, e aquele disco, assim, ao término de uma semana, eu tocava acho que o disco inteiro. Era uma coisa que não era o grau da dificuldade, era o quão era natural pra mim entender o bending do Hubert, ou o bending que o Clapton tava fazendo, aquela mexida na corda, o vibrato, aquilo veio meio natural. E aí, conforme eu fui me aprofundando em música, aquilo foi virando a essência de todo um estilo, né? Mas começou ali, começou por volta de 73, 72, 73. Eu já tocava, já fazia violão clássico, mas, assim, a coisa do blues, talvez 73, 74, eu caí de cabeça nesse mundo. Você poderia falar de momentos inesquecíveis, assim, da sua carreira? Bom, um deles aconteceu aqui no palco do Borbong, que foi a gravação do DVD do Taj Mahal. Ele pediu pra gente montar uma banda brasileira, que tocasse ritmos e influências brasileiras, pra acompanhar o tipo de blues que ele tava fazendo. Então, foi um show espetacular, no Heineken concertos de 2000. Mas, nossa, tocar com o Santana, no Olympia, foi um negócio muito legal. Tocar no bar do Buddy Guy, no lançamento do disco Camille Style, do Steve Ray Logan, de Logan, com toda a cena de Chicago. Foi a minha primeira apresentação, assim, como artista solo em Chicago, com a minha casa lotada. Ser o primeiro brasileiro a tocar na casa de blues mais antiga do estado da Flórida. Licença de bebida, né? Liquor License número 1, que é o Tobacco Road, Miami. Sei lá, me ver disso há 30 anos. Sustentar meus dois filhos é um negócio maravilhoso. Tocando guitarra, isso não tem preço, é uma coisa linda. Assim, você chegar em casa depois do show, ver aqueles dois moleques olhando pra tua cara, aqueles folhão arregalado, querendo saber como é que foi. Tem algumas cenas, assim, engraçadas. O dia que eu ganhei da Fender, eu tava na Califórnia, e ganhei uma guitarra com o meu nome. E isso até deu uma certa broxada, porque o que mais você vai querer da vida, cara? Tem a Fender com o teu nome escrito, de presente, você não tá mais pagando pra tocar um instrumento, é um negócio meio esquisito. A Fender com o teu nomeatenafels,